Eu acho que se os meus pais não se encontrarem logo, se eles não começarem a namorar, Nath, eu vou morrer. Então, Gabriela, a gente estava conversando sobre a ONG. É, eu fiquei surpreso que você se voluntariou para trabalhar lá na comunidade carente na favela. Mas surpreso por quê? Para mim vai ser o maior prazer. Vai ser um prazer ficar bem pertinho do Valente e roubar ele da Nath. O Valente ainda vai ser meu, custe o que custar. Nem que eu tenha que matar a Nath. Destino nenhum, gente. Nossa, como você é linda. Se é defeito, cadê sua ternura? Cadê seus abraços? Se é defeito amar ou loucura? Quem sabe com as juras de amor te estraguei? Bom, então, eu jamais fui amada como eu te amei. Fechei meus olhos para os seus erros. Abri meu coração. Não dei ouvidos. Quando um amigo... Não vá embora, eu te amo. Eu te amo, não faz isso com a gente. Não vá embora. O que foi isso, cara? Que estrangeiro foi esse, Tele? Gente, minha filha está passando muito mal. O que está acontecendo com ela? Me ajudem. Falem, falem, falem. Não encosta nela. Chora. Deixa. Chora, minha filha. Isso vai passar, eu tenho certeza. Fica calma. Fica calma. Fica calma. A CIDADE NO BRASIL Mãe, sou eu, a Juno. Me dá um abraço, por favor. Minha febre passou, agora eu tô me sentindo ótima. Juno, minha filha, como você cresceu. Se transformou numa moça linda. Que loucura, meu Deus. Que nem feitinha. E eu querendo que a Bianca mandasse ela embora. Que coisa linda. Minha filha. Minha filha. Gabriela, para com isso. Essa raiva toda só vai te fazer mal. É mesmo, pra que tanto ódio da Nath? Ela não merece isso. Do jeito que você fala dá até medo, viu? Controlar sua emoção, pensa. É melhor fazer uma situação como essa. E além do mais, o amor a gente não escolhe, sabia? E o Vavá, entendendo tudo de amor. É, mas o Vavá tem razão. O Valente ama a Nath. Você não pode fazer nada contra isso, Gabriela. Tanto posso que vou fazer. Olha, Gabriela, você me desculpa. Mas desse jeito não dá pra gente continuar com você. Como é que é? Isso não é um comportamento que se espera de uma pessoa que vai trabalhar numa ONG. Ainda mais vindo de uma médica que vai lidar com a saúde e com a vida das pessoas. Não é possível. Vocês só podem estar me acomodados com a Nath, só. Não é possível. Vocês não querem me afastar do Valente, não é isso? Mas vocês não vão conseguir. Não vão conseguir, entendeu? Não vão. É isso? Gabriela, ninguém tá querendo afastar você do Valente, cara. Mas o Felipe e a Leonor têm razão, cara. Com essa sua disposição de fazer o mal, tá ficando difícil trabalhar com você. Quer saber? Você te quer nem saber? Que eu só tô aqui por conta do Valente. Só. Então você não vai precisar mais aturar ninguém, Gabriela. Porque você não vai mais trabalhar na ONG. Ah, é? Ótimo. Tá acontecendo alguma coisa comigo. O que foi, filho? Acho que tá começando, mãe. Meu Deus. É? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é infantil, Isabel. É o que você é. Você é infantil. Não foi nada disso que eu falei. A verdade é que você nunca me quer por perto. Você só me dirige a palavra quando é pra falar dos filhos, do trabalho, mas você nunca fala da gente. Você não quer saber de mim, da nossa relação. Será que a gente pode discutir esse assunto numa outra ocasião? Eu tenho que atender essa ligação. Eu preciso atender, com licença. Mas quem é? É... Mãe de um aluno. Que aluno? Eu preciso atender, dá licença. Alô. Alô? Oi, Cirilo, meu amor. Já tava morrendo de saudades. Olá, como vai? O que foi? Você tá esquisito? Não tá podendo falar? Ah, exatamente. E esse não é o melhor momento pra tratarmos desse assunto. Ah, meu amor, eu só quis te fazer uma surpresa. Eu esqueci a bolsa aqui, no colégio. Resolvi te ligar pra ouvir a tua voz. Eu não aguento ficar muito tempo longe de você. Mas eu acho que vai ter que se acostumar, porque as regras são essas. Quem é? Quem é? Quem é? Já disse você a mãe de um aluno mais chata. O quê? O quê? Eu não ouvi direito. O que você falou? Chata? Não, não, minha senhora. Desculpe, eu não chamei a senhora de chata, não. Você quer que eu ajude? Deixa, deixa que eu resolva. Eu não saio desse problema. Cirilo, eu ouvi o que você disse. Poxa, achei que você fosse ficar feliz com a minha ligação. Mas é isso que eu sou pra você, não é apenas um problema. Nesse momento, está sendo realmente. Ah, é? É assim? Ok. Então eu não ligo mais pra você. Nunca mais, tá bom? A senhora também. Não precisa levar para o lado pessoal. O Colégio Novo Ensino tem muito orgulho em ter seu filho como aluno. O Joaquim? Mas eu não estou entendendo. O que isso tem a ver? Isso, Cirilo. Você precisa acalmar essa mulher. Não pode ser tão duro. Seja lá o que essa mulher fez. Minha senhora, eu terei o máximo prazer em conversar com a senhora pessoalmente numa outra ocasião. Tua mulher está aí do teu lado, não é, Cirilo? Eu já entendi. A gente se fala depois, então. Sim. Eu espero que me ligue amanhã. Poderemos nos falar. Um beijo bem gostoso pra você. O outro para a senhora. Muito obrigado. Até logo. Que coisa detestável essa mulher ligar pra cá. Eu já cansei de pedir pra secretaria não passar o meu celular pra ninguém. Eu vou avisar pros funcionários amanhã, eu vou proibir. Mas escuta, o que que essa mãe queria? Vale nem a pena comentar. É bobagem, encheção, saco só. Mas o que importa é que já está resolvido. E a nossa situação, quando é que vai resolver? Será que dá pra gente marcar uma outra data pra conversar sobre esse assunto? Tudo bem, eu não quero mais atrapalhar. Tchau. Cristina é completamente louca. Me liga em cada hora, inconveniente. Se a Isabel descobre, eu tô perdido. Até pra pensar, já não sei o que faço. Quando deito, cadê sua ternura? Cadê seus abraços? Se é defeito amar ou loucura? Quem sabe com as juras de amor te estraguei? Ou então eu jamais fui amada como eu te amei? Fechei meus olhos para os seus erros. Abri meu coração. Eu acho que meu pai tinha razão. Eu tô mesmo apaixonado por você. Seu pai acha isso? Sempre achou. E agora que eu tô te beijando, te tocando, sentindo você, eu sei que não é só atração. Sofia, eu tô sentindo algo muito forte. Eu confesso que eu tô um pouco assustada, sabia? Eu também acho que eu tô gostando de você, Amadeus. Bem mais do que eu esperava. Você tá com medo de se relacionar de novo, não tá? De se envolver? Não é isso, é... Também. Mas é que foi uma loucura o que aconteceu entre a gente, Amadeus. Você entrou na minha vida de forma tão... Repentina e ao mesmo tempo tão intensa. Tão verdadeira. Parece que eu te conheço há muito tempo. Parece mesmo, né? Mas a gente mal sabe da vida um do outro. A única coisa que eu sei é que eu quero ficar com você pra sempre. Eu nunca quero me separar de você. Nunca. É... Mesmo correndo todos aqueles riscos. Sofia, por você eu corro todos os riscos desse mundo. Todos. Você não vai mesmo me contar o segredo do professor Camargo, é isso? Ah, Marley, para de cutricar. Parece que você tá doida pra me ver assim no olho da rua, né? Ai, meu Deus. Nossa, deve ser uma coisa muito séria então, né? É mesmo. É uma coisa que não é da minha conta e que não é da sua conta. Portanto, trate de esquecer. Por favor. Você vai acabar soltando a língua, mãe. Você tem boca grande. Você tá me chamando de fofoqueira, Marley? Não. Mas eu sei que você não consegue guardar um segredo por muito tempo. Eu te conheço, né? Mas dessa vez, minha filha, eu vou ter que guardar esse segredo a sete chaves. Senão nós duas vamos entrar pelos canos. Ai, mãe. Que curiosidade. Conta, vai. Ai, Marley. Para com isso. Você tá me irritando. Nossa, a vida tá tão difícil, sabe? Olha a crise aí. Eu não posso perder a confiança do doutor Camargo. Ainda mais agora que nós vamos morar aqui no apartamento da zeladora, né? O quê? A gente vai morar aqui, mãe? Mas que história é essa? Bom, a zeladora foi lá pro Nordeste porque a mãe dela tá passando mal. Aí o apartamento dela ficou vago, o professor Camargo ofereceu pra gente e a gente vai vir morar aqui. Eu não acredito. Além de estudar aqui, agora eu vou ter que morar no colégio. É isso? Ai, Marley, levanta as mãos pro céu e agradeça a Deus, minha filha. A gente tem tanta conta pra pagar e vai ser ótimo economizar o dinheiro do aluguel. Tá bom, mãe. Não tem jeito fazer o quê, né? Ai, minha filha. Eu sabia que você ia entender. Você é uma menina de ouro, sabia? Calma o biscoito, vai. Ai, me dá uma, minha dieta já foi pro espaço mesmo. Ai, que isso, minha filha. Você é linda, pode comer à vontade. Mãe, o que é a professora Sofia, hein? Que situação, né? Ai. É, eu tô muito preocupada com ela. Ela se meteu numa tremenda enrascada, sabia? Tô morrendo de pena. É, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Fez o quê? Sabe o delegado, o irmão do falecido, o Juan? Sei, sei. O que que tem ele? Pois é, ele esteve aqui querendo saber onde que a professora Sofia tava. E eu acabei falando demais. Não acredito. Falou o quê, mãe? Bom, eu acabei falando que ela tava lá com o tal do Amadeus. É, na pousada dele em Araras. Mãe, eu não acredito que você falou. Eu não te falei que você tem boca grande? Olha, me respeita, viu, Mami? Foi muito confuso, foi tudo confuso. Ai, meu Deus, minha filha. O que que eu faço agora? Mãe, liga pra ela. Aliás, já devia ter ligado, mãe. Vai, liga. Ai, mas eu fico com medo dela ficar com raiva. Liga logo, mãe. Ai, tá bom. Ai, meu Deus. Ai, que susto. O que foi? Desculpa, meu celular tá tocando. É a Renata lá do colégio. Que estranho. Ela nunca me ligou essa hora. O que será que ela quer? Você atende, Lê? Pedi algum recado do seu patrão? É, pode ser. Melhor eu atender. Desculpa. Vou pegar um copo d'água. Alô? Sofia, minha filha. Aqui é a Renata. Oi, Rê. Tudo bem? Olha, desculpa tá ligando assim tão tarde. É, mas é que é urgente. Urgente? O que que aconteceu? Sabe o delegado? Aquele que veio aqui na escola atrás de você? O irmão do Juan? O Ferraz? É, é isso mesmo. O que que tem o Ferraz? Fala. Fala logo, Renata. Pelo amor de Deus. Por favor, fala. Ah, Sofia. Olha, não foi por mal. Eu juro que não queria te prejudicar, viu? Mas é que eu acabei falando pra ele. O que que tá acontecendo, Renata? Você tá me deixando agoniada. É, eu acabei falando pra ele que você... Que você tava aí na pousada do Amadeus em Araras, é. O que? Você contou pro Ferraz onde eu tô? Sempre me dá esta saudade Vontade de poder te abraçar Vem procurar sinceridade Encontre alguém pronto pra te amar Sempre me dá Esta saudade Vontade de poder te abraçar Eu não aguento mais tanta humilhação Quando eu vim pra esse colégio Eu achei que as coisas iam ser diferentes Bem que minha irmã me avisou Eu tô me metendo em confusão Mas o que que eu posso fazer, meu Deus? Eu gosto do Cirilo Tudo que eu quero é ficar com ele pra sempre Mas quanto mais o tempo passa Mais parece que ele não vai sair nunca desse casamento Eu não sei se eu aguento ser só amante Ser só amante dele Só amante pro resto da vida Mãe Mãe Mãe, se ainda tá aí Por que que tá demorando tanto? Você disse que é só pegar sua bolsa pra gente ir lá tomar um chopino machucado? É, eu demorei pra achar minha bolsa Mas ela já tá aqui Vamos? Que cara é essa, hein? Nada Nada Tá tudo bem Como nada, mãe? Eu te conheço Você tá triste, mãe O que que tá acontecendo? É Saudades, meu filho Saudades do seu pai É isso, mãe Não fica assim, mãe Já faz tanto tempo Bola pra frente Você é tão jovem ainda Tão bonita Sabe, todo mundo acha Inclusive uns amigos meus Que absurdo É verdade, mãe Você é uma gata Olha, tem que zerar essa história Sabe Partir pra outra Arranjar um namorado Você tá sozinha Desde que o pai desapareceu Isso não tá certo Obrigada por se preocupar comigo Meu filho Mas meu coração É de um homem só E infelizmente Ele não pode estar do meu lado Olha aí Eu gosto muito da professora Sofia E eu não vou deixar ela ser demitida Escuta o que eu tô falando Eu não vou É, mas eu acho que não vai ter muito jeito não, Silvia Não, e o que que você pode fazer? Se os pais pressionarem Seu pai não vai ter alternativa Ou você acha que ele vai perder alunos Por causa de uma professora Mas isso não é justo, Lili Eu sei, amiga Mas o problema é que nem sempre O mundo é muito justo, né? Por que que esses pais não se informam direito? Tá até na internet Basta ler O próprio delegado do caso Declarou que o ex-namorado da Sofia O tal de Juan Já tinha antecedentes criminais Já tinha até outras acusações De agressão contra ele Obrigada Obrigada Todo mundo sabe que a Sofia Agiu em legítima defesa Ninguém nem desconfia de assassinato premeditado Só o irmão do cara que morreu A Sofia é inocente Mas isso é você que tá dizendo E mesmo que não fosse Ela não pode ser demitida Por causa de uma suspeita Ela precisa ser julgada E só quem pode condenar a Sofia é a justiça Tudo bem, Silvia Eu sei de tudo isso Na teoria tá certo Mas não é bem assim que funciona Os meus pais, por exemplo O que que tem os seus pais, Lili? Eles já disseram Que se a Sofia continuar no colégio Eles vão querer me transferir Mas isso é um absurdo Eles tão causando a Sofia e o colégio também Mas é assim que funciona, amiga E não pense você que esse vai ser um caso isolado A cabeça dos pais funciona desse jeito Nenhum pai, nenhuma mãe vai ficar tranquilo E deixar seus filhos sob a guarda de uma professora que matou um homem Só essa possibilidade já assusta, entende? Mas então a gente precisa fazer alguma coisa Ai, mas fazer o que, Silvia? Não tem nada que a gente possa fazer O caso tá nas mãos da justiça E nós somos apenas estudantes Pois é Mas estudantes também tem sua força E nós conhecemos o caráter da professora Sofia Podemos muito bem nos mobilizar Organizar um movimento Pra defender a permanência da Sofia e o novo ensino Você tá falando sério? Muito Olha que, Lili Se o meu pai decidir demitir a Sofia A gente entra em greve, pronto Ninguém mais vai poder dar aula pra gente Até a Sofia ser readmitida É isso que a gente vai fazer Ah, não, Renata Não, não, não Você não fez isso Não é possível Eu não acredito nisso O que que houve? Eu fiz Eu fiz Ele... Ele me pressionou Me colocou contra a parede E não teve jeito Mas não foi por mal Mas eu não tô acreditando nisso Você não tinha que ter falado nada, Renata Esse homem tá proibido pelo juiz de chegar perto de mim Eu sei Eu tô te ligando pra você tomar cuidado Me perdoa Eu não fiz por mal Ô, Sofia O que que houve, hein? A Renata lá do colégio contou pro Ferraz que eu tô aqui na pousada, Matheus Ah, meu Deus Mais essa Você me perdoa, Sofia? Eu juro que não fiz por mal E você sabe o quanto eu gosto de você, né? Não Tá, tá Tá tudo bem Eu sei que você não fez por mal Tá tudo certo O que é isso? O que é isso? Também não precisa ficar se martirizando, né? Aconteceu, é Fazer o que? Eu... Eu vou dar um jeito Pode deixar Não se preocupe Eu já até te perdoei De verdade Obrigada por ter me dado, tá bom? Tchau Fica assim, vai E agora, Matheus? O Ferraz já sabe que eu tô aqui, a gente tá perdido Calma, esse sujeito também não é louco de chegar perto de você Ele é louco, sim Ele é maluco Ele é desvairado Ele não só vai chegar perto Como ele vai se vingar Ele não vai sossegar Enquanto ele não acertar as contas comigo Você vai ver só Calma, eu vou mandar instalar os alarmes Vou contratar a segurança Não vai te acontecer nada Vai dar tempo, Matheus Não vai dar tempo de fazer isso Ele tá vindo aí O Ferraz tá vindo pra cá Eu tenho certeza Se bobear ainda, essa noite Ele chega aqui pra fazer alguma covardia com a gente Calma, eu não vou deixar que ele faça nada contra você, tá? Eu vou te proteger Eu tô com muito medo Ei, calma Calma, olha só Você vai dormir no meu quarto essa noite, tá? Vai ser muito mais seguro Tá? Vem cá Vem cá Eu não vou cair O que é que é? Mulher de sal, Jack estripado Como vai, Mons? Boa noite Essa é a Armanda, pai É uma amiga minha Eu sei, você já me apresentou É, verdade, Mons Como vai? Vem? Tudo bem Eu quero ter uma conversa séria com você, Nestor Ô, pai Será que dá pra gente conversar outra hora? Olha, eu e a Armanda A gente combinou de sair A gente vai resolver um negócio na praia ali Tomar um bebê de coco E depois... Pera aí, Nestor Calma Nós vamos conversar agora Não vai fugindo assim, não O que tá pegando, cara? Isso é jeito de me tratar na frente da garota, sim? Se vocês quiserem Eu posso esperar lá fora Enquanto vocês conversam Não, Armanda Não precisa, não Fica tranquila, tá? A gente vai fazer exatamente o que a gente combinou Vai, depois a gente conversa Pode ser? Nós vamos conversar aqui Neste momento Na frente da sua amiga É simples Eu quero saber Cadê o dinheiro que você tirou da minha carteira? Por que você andou fazendo uma coisa desse tipo? Onde é que você vai parar com essa falta de caráter? Você vai falar comigo assim na frente dela? Nós vamos conversar agora Aqui mesmo Na frente da sua amiga, sim Eu quero saber do dinheiro que você tirou da minha carteira O que que é isso, rapaz? Por que que você faz uma coisa dessa? Você virou ladrão agora, é? Eu vou esperar lá fora Seu pai tá precisando falar com você, Nestor É melhor você se entender com ele Com licença, professor Camargo Isso é jeito de falar comigo na frente da garota? Se você queria me humilhar, conseguiu! Você é um cínico, Nestor Eu quero que me devolva o dinheiro que tirou da minha carteira Cada centavo do que você me roubou Vem cá Como é que você sabe que fui eu que roubei? Eu tenho certeza que foi você Isso aí é um absurdo, tá? É uma grande injustiça E você é um cínico Olha só, rapaz Eu não roubei, tá? Eu nunca autorizei o senhor a mexer na minha carteira A tirar dinheiro Isso chama-se roubo Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça Que eu não te dou uma surra, moleque Onde é que você vai parar com essa falta de caráter? Peraí, pai Como é que você pode ter certeza assim E me acusar sem provas? Ainda mais na frente da garota Que horror, cara Sabe o que eu devia fazer, Nestor? Eu devia te desendar de uma vez por todas E tem mais, hein? Ou me devolve o dinheiro que me roubou Ou eu vou me queixar à polícia Mas você tá louco? Tá louco? Como é que eu vou conseguir dinheiro pra te devolver? Isso é problema seu, rapaz Isso é problema seu Ou me devolve o dinheiro Ou eu vou te denunciar por roubo Você vai dormir comigo essa noite, então, tá? Ai, meu Deus Calma Calma A gente tá indo rápido demais Eu sei, eu sei Só que esse cara é um louco Sofia O destino nos uniu E a vida quer que a gente fique juntos Olha, eu não sei Eu não sei Eu não sei se tá direito Tá tudo acontecendo muito rápido Eu sei Rápido demais Nossa, como você é linda Como você é doce Você é a mulher que eu sempre quis pra mim Para É verdade Você é linda Tua pele é perfeita Esses olhos Parece que tem uma luz que dança brilhando dentro deles Amadeus, não faz assim Não fala desse jeito É verdade Quando eu chego perto de você, eu fico tonto Eu tenho vontade de te abraçar De te sentir De te agarrar De te beijar Por favor, senhor Eu não vou resistir Com o senhor Eu me sinto no céu E se aventura Com tal loucura Se arrisca a sofrer Pois dito e feito Pois desse jeito Perdi você Tá diante Eu pareço um adolescente As minhas pernas tremem, Sofia Nenhuma mulher Mexeu comigo do jeito que você mexe Nunca Você Você tá falando sério? Eu nunca falei tão sério Você é perfeita Você é tão Tão linda Tua boca Teu nariz Teus olhos Tudo Eu fico tão sem graça Quando você fala assim Você sabe, né? Eu só tive um namorado Em toda a minha vida Eu sei Fala que você tá gostando de mim Você tá, não tá? Porque o que eu tô sentindo Por você é muito forte Sofia, eu Nunca eu senti isso Eu nunca gostei tanto de alguém Quanto eu gosto de você É claro que eu tô gostando Eu tô gostando muito de você Amadeus Eu não posso negar É a verdade Que loucura Então dorme comigo Deixa eu cuidar Deixa eu minar Deixa eu te proteger a noite toda, tá? Eu acho que eu Eu acho que eu gostaria muito disso Mas Sabe o que que é? Eu Eu não sei Eu posso te pedir uma coisa, Amadeus? Claro Será que a gente pode Será que a gente pode assim só Dormir? Nós dois Abraçadinhos Sem ir mais longe Eu acho que eu vou me sentir melhor Sofia O que você quiser E na hora que você quiser Sempre Em todos os dias das nossas vidas Eu prometo que eu vou te escutar E te respeitar Em todos os dias das nossas vidas Abri meu coração Não dei ouvidos Quando um amigo disse Cuidado Quem se aventura Com tal loucura Se arrisca a sofrer Foi de defeito Pois desse jeito Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Meu Deus Meu filho Você está lindo Não, mãe Para com isso Você que é linda Poxa Que apagão Nossa Será que a Júnia vai crescer tão rápido assim também? Ou será que ela já cresceu? Nossa, eu estou impressionada Ele ficou bem mais velho Ficou um gatinho Agora que ele cresceu Ele não vai querer mais brincar com a gente Será que o Lúcio Também vai envelhecer rapidinho Como o Cris? Será? Bom Mesmo sendo mutante Eu fico maravilhada com essas coisas, sabia? Olha, eu acho incrível A gente poder presenciar algo fantástico assim De perto Lúcio, a sua mãe tem razão Você ficou lindo Oh, meu filho Pequeno ou grande Como é bom ter você perto de mim Minha mãe Eu te amo Também te amo, filho Muito Garota linda, hein? Meus hormônios estão a flor da pele Agora as coisas aqui no QG vão ficar bem mais interessantes Que gatinha, né? Puxou a mãe, você viu? Agora vai ficar até difícil de dizer quem é mais gostosa Realmente ela ficou uma mocinha bonita Bem bonita Mas eu tô dizendo isso com todo respeito, viu? Porque afinal de contas eu sou homem de uma mulher só E agora é minha mulher Tá bom? Além disso, eu pisei na bola feia e agora tá na hora de eu começar a me comportar É É ela Que belezura, né? Praticamente minha tiada Pensa Já pegou a mãe, agora só falta dar uns pega na filinha O que que vocês estão olhando, hein? A Juna é minha filha Aliás A Juna é minha menina E eu quero muito respeito por ela Não se preocupe, mãezinha Se algum deles se meter engraçado comigo Só com a força do pensamento eu faço certas partes do corpo deles explodirem Estão ouvindo, rapazes? Não tá mais aqui quem falou, Juna Você poderia usar seus poderes pra causas mais nobres Agora que você é uma... Uma garota linda Ah, isso é uma verdade absoluta Linda e poderosa, amor Combinação perfeita, né? Gira eu Poder e beleza Eu acho que eu vou te pedir em casamento Sem chance Eu só tô aqui pra afastar minha mãe de vocês Eu quero levar minha mãe pro lado do bem É, querida Juna Super poderosa, linda Mas as coisas não são tão simples assim, né? Eu e a sua mãe Estamos juntos e vamos ficar juntos, né, Bibi? Ainda mais agora com você por perto Eu sempre adorei viver cercado de mulheres bonitas Não se empolga, linda Teu conceito comigo é o pior possível Quero acabar com a tua péssima influência sobre minha mãe E você, Gó Minha protetora que me salvou dos reptilianos Não vai me dizer nada? Eu tô sem fala, Juno Só de lembrar que você era uma bebezinha tão pequenininha e tão fofa E só falava comigo telepaticamente E agora é essa moça aí Tão adulta Tão linda Desculpa Desculpa, Bianca Eu sou uma boba chorona mesmo Chega até agora É que você, Juno Sempre foi como uma filha pra mim Você sabe E agora vê você crescendo assim, de repente, diante dos meus olhos Sabe, Gó Eu não concordo com muita coisa que você fez e ainda faz Mas eu gosto muito de você Eu lembro como se fosse hoje Quando você nos livrou do cativeiro reptiliano Você foi tão corajosa Tão nossa amiga Você e o Lúcio foram as crianças mais lindas que eu já vi E vocês... Vocês são realmente os filhos que... Ai... O que que houve, Gó? O que que foi? Você tá passando mal? Não é nada demais, metamorfo Eu só tô um pouco enjoada Só isso Com emoção Eu fiquei um pouco nervosa Você tá enjoada, Gó? Não é nada demais Só uma ânsia Eu não tenho me sentido muito bem Não sei o mal estar Desde ontem, na verdade Você tá grávida agora Tô captando tudo com a minha mente Não tenho a menor dúvida Você vai ser mãe Você vai ter um filho É isso mesmo que vocês ouviram Eu quero ir embora daqui Eu quero ser solto, hein? Se vocês não me deixarem sair daqui Eu mato essa policial Calma Não vai fazer uma besteira Você não tem como sair daqui Quanta incompetência, hein, Cláudia? Como é que você se deixa pegar desse jeito? Que isso, Garcia? A Cláudia não teve culpa O sujeito me atacou Foi tudo muito rápido Ele é muito ágil Eu sou mesmo, lindo Olha só, eu quero sair daqui Ou eu vou detonar essa agente, hein? Se alguém me impedir Eu acabo com outras pessoas Dentro dessa sala, entendeu? Cuidado, pessoal Esse mutante é realmente muito perigoso Pra reagir à polícia Assim, dentro da delegacia Vamos acabar com essa discussão, hein? Eu vou embora daqui E essa mulher vai me levar até a saída E ninguém reage Ou eu acabo com ela Se fizer isso Vai estar fazendo um favor Pra deter como Nossa delegacia Precisa mesmo Se livrar dessas agentes Boazinhas Com os mutantes Eu vou sair dessa sala E essa policial Vai me levar até a rua Tá ok? E vai me deixar livre É isso que eu vou fazer Bora Larga as armas Larguem Você ficou louco? Por pouco você não me acerta Você fica mais esperta, Cláudia Eu quero um relatório explicando Por que você se deixou Reder por um mutante Aqui dentro da delegacia Quero arquivar o inquérito A morte desse velho Mais uma pessoa morta Uma vítima desnecessária A gente ia acabar Prendendo esse mutante Você não precisava ter atirado da CIA Entenda uma coisa De uma vez por todas, Jérôme Agora, mais do que nunca Com a nova linha de mutante Um mutante bom É um mutante morto Pai Mãe Não Não Se eles não ficariam juntos Eu não vou nascer Eu vou morrer Ai, Júlio, cadê Cadê minha mãe? Mãe! Mãe! Valente, calma, meu amor Calma Calma, não precisa se desesperar Calma, meu amor Lati Lati, eu vou morrer Eu vou morrer Antes mesmo de ter nascido Não fala isso Não fala isso A gente vai juntar seus pais Você precisa se acalmar Nath, você tem que me ouvir Você tem que me esquecer, Nath Onde é? Você tá maluco? Tá delirando Você não sabe o que tá falando Fala que eu sei Nath, por favor Você tem que me ouvir Me escuta Valente, a sua febre Sua febre tá muito alta Eu não sei mais o que fazer Eu tenho que te levar pro médico Mas eu não sei Eu tenho medo Eu tenho medo Que a D.P. não te ache Não, Nath Não adianta nenhum médico Nenhum médico pode me salvar Do meu destino, Nath Será que você não entende? Não fala uma coisa dessas, Valente Você já mudou o passado uma vez Você pode mudar de novo Nath, você não pode continuar comigo Me esquece Vai, por favor Eu jamais vou te deixar Porque eu te amo Eu te amo mais que tudo Nesse mundo Você não entende Eu não sou dessa época Eu não pertenço a esse lugar Eu sou Eu sou de um futuro Que deixou de existir O nosso amor Ele Ele vai se apagar também Assim como eu Não Nunca Nada vai separar a gente e Valente A gente dá um jeito De reverter essa situação Mas que jeito? Você não vê que eu sou uma aberração? Uma aberração do espaço-tempo Eu não pertenço a esse lugar Eu não devia estar aqui Mas você está aqui E a gente vai superar mais Essa provação, meu amor A gente vai ficar juntos Nós vamos ser muito felizes Você vai ver Você está se iludindo, Nath Eu não pertenço a esse tempo Eu não tenho mais futuro pra mim Pra nós Você tem que me esquecer Por favor Eu não quero Mas não tem outro jeito A gente vai ter que se separar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai ter que me devolver o dinheiro que me roubou agora, Nestor Eu já disse que não fui eu, pai Para de mancar o menino Você já é homem feito, isso não faz sentido Assuma a responsabilidade pelas burradas que faz Como é que você tem tanta certeza assim que fui eu que peguei o dinheiro? O colégio tava cheio de gente É porque você é o único que seria capaz de um ato estúpido desses Que gritaria é essa? Aqui mãe, o que eu faço com ele, hein? Olha só, o coro pirou, tá? Eu não peguei esse dinheiro Tenha calma, Cirilo Não se mete, esse menino vai ter que dizer a verdade agora Pai, eu tô falando a verdade, tá? Eu não faria uma coisa dessas Você tá mentindo, Nestor? E mentira é uma coisa que eu não tolero dentro da minha própria casa Agora você vai querer me expulsar da minha própria casa É isso? Não se esquece que eu sou seu filho, hein? Você não me dá alternativa, Nestor Eu não sei mais o que fazer Tirar dinheiro da minha carteira é o máximo da falta de respeito Tá vendo, mãe? Tá vendo? Meu próprio pai me chamando de ladrão Mas quem roube é o quê? Esse não é ladrão, rapaz É ladrão, é inconsequente, é irresponsável, é vagabundo Você não tem direito de falar assim comigo, tá? Tira esse dedo da minha cara, respeite seu pai Calma, Nestor Esse velho não merece meu respeito, não Não merece Que isso, Nestor? Você ficou louco? Sua jeito de falar com o papai? Fica quieta, tá? Eu, francamente, eu não consigo saber a quem você puxou pra ser assim, desse jeito, Nestor Você tá bem, meu amor? Meu filho, o seu comportamento piora dia a dia É como se você estivesse caindo, afundando num abismo E eu estivesse tentando te dar a mão E você recusando Fica assim, Cirilo Nestor, Nestor Olha o que você está fazendo com seu pai Mãe, isso que ele tá fazendo é teatro, tá? É ceninha E ceninha é ruim, hein? Vou te falar Pelo amor de Deus Vambora Vambora, mano Vamos sim E chega de discutir com seu pai Leva daqui Mãe, você cala a boca, tá? Bora Fica falando como é que eu tenho que lidar com meu pai, tá manuca? Eu tô chocada O que seu pai vai fazer com o Nestor agora? Devia expulsar ele de casa Ele já devia ter feito há muito tempo Toma, mãe Um copo d'água Igual você fazia comigo quando eu era criança Acalma na hora, lembra? Desculpa Filho, eu não gosto quando você me vê assim, jurando Mas eu não consigo ser forte sempre Sabe, às vezes eu acho que eu sou a mulher maravilha Que eu vou segurar todas Mas eu não aguento Mãe, você não precisa se sentir tão sozinha assim Conta comigo, poxa Eu sou seu filho Seu amigo Tô aqui pra te ajudar, né? Meu filho Eu não sei o que seria de mim ser você Cara, eu não entendo Você é uma mulher bonita Inteligente Batalhadora Não precisa ficar pelos cantos chorando Sofrendo de amor Olha, logo vai aparecer um cara Muito bacana Legal mesmo Que vai te fazer feliz de verdade, mãe Eu tenho certeza disso Homens Um cara legal, né? Não quero mais saber de homem nenhum, filho Mãe, tô cansada de sofrer Eu acho que ficar sozinha é muito melhor Por que você tá com o coração tão ferido desse jeito, hein? Mãe Tá na hora de abrir o jogo com seu filho, não tá não? Com quem você tá saindo, mãe? Com ninguém 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 É Eu tô assim porque Por causa até de lembranças do passado, sabe? Eu penso muito no seu pai Mãe, mãe, cai na real Essa conversa comigo não cola mais Eu sei que você tá saindo com alguém Eu te conheço Tudo bem Não tá mais pra esconder, né, filho? É, eu... Eu tô saindo, sim Tô vendo Tô conhecendo Uma pessoa, um cara Mas é tão complicado, filho Quem é, mãe? Fala pra mim Cristina Dorange Ai, Cristina Dorange, viu? Não vou com a cara dessa mulher, viu? Intrusa Sonsa Muito intrometida E metida também Coitada, mãe O que que ela fez pra você já ter um ódio dela assim? Sabe quando você não vai com a cara de alguém? Ainda tem que engolir, dar tratamento VIP e fingir que não tá vendo nada Por quê, mãe? A professora Cristina também tem um segredo, assim como o professor Camargo? Esses dois são farinha do mesmo saco Ô, mãe A professora Cristina e o professor Camargo estão tendo um caso É isso? Caso? Quem disse? Eu não sei Eu não ouvi nada Eu não sei de nada Só pode ser Se os dois estão escondendo alguma coisa é porque eles estão juntos E você pegou os dois no flagra É isso Ai, meu Deus Por que que eu fui ter uma filha tão inteligente? Ai, que loucura, mãe Loucura Babado, minha filha Babado, forte O sem vergonha do professor Camargo Trouxe a amante e colocou aqui na frente da professora Isabel Ai, meu Deus Ai, eu fui soltar esse segredo Que lindo Eu não podia ter falado isso, minha filha Ó, você não sabe de nada Tá bom, tá bom Ó A gente não sabe de nada, tá? Mãe De nada Mãe É impossível guardar um segredo como esse, mãe Ah, mas é o meu emprego que está em jogo Se o professor Camargo descobre Ele vai achar que eu que contei Aí, meu bem Eu perco o emprego E aí? Não Não, mãe Você não pode perder esse emprego Não pode Não Não posso perder esse emprego Senão nós duas vamos morar debaixo do viaduto Ai, minha filha Você tem que me ajudar, viu? Tá pesado pra mim Aguentar esse segredo Eu sou cúmplice E agora? Caramba, eu tô chocada Ó Aquele dia que você terminou comigo Eu sofri tanto Mas eu te admirei muito também Porque mesmo doente, contaminada pelo vampirismo Mas mesmo assim você preferiu ficar sozinha Só pra me proteger Por que você tá lembrando isso agora, meu amor? Essa febre tá te fazendo delirar Procura ficar calma Você é uma mulher incrível Tem caráter Perseverança Eu te amo muito Eu também te amo muito Não é o que eu quero fazer Mas eu preciso me afastar de você Eu não posso aceitar o seu amor Não é justo Como assim? Não é um delirio de febre Eu sei do que eu tô falando A gente não pode mais ficar juntos Por quê? Porque eu não quero te fazer sofrer Eu também tenho caráter e ética Da mesma forma que você pensou Naquela época que terminou comigo Eu tô pensando agora Eu vou sofrer se eu ficar longe de você, Valente Não faz isso comigo, não Mas eu sou um homem de um futuro que não existe mais Eu não sei o que tá acontecendo com o meu corpo E se a Júnior e o Lúcio não ficarem juntos Pode ser que eu deixe de existir Sei lá, que eu vim um fantasma Não Já tá aqui agora É isso que importa, Valente Não, Nath Você merece estar ao lado de uma pessoa Real Que possa construir uma família com você Só você pode me fazer feliz Mas eu sou um homem condenado por uma profecia Eu não posso te deixar amar um homem condenado Você pode falar o que quiser Você pode ir pra onde for Mas o meu amor O meu amor sempre vai ser seu Mas e se acontecer o pior? E se eu deixar de existir? Eu não quero que você fique sozinha Que você sofra por minha causa Valente, a gente nunca sabe o dia de amanhã Mesmo não sendo o viagem antes do tempo A gente só pode se apegar ao presente Enquanto você existir Eu vou ser sua E eu vou ficar do seu lado Isso não tá certo O amor que eu sinto por você Me maçucando um certo É o meu lugar do seu lado, meu amor É o nosso amor eterno Eu também sinto isso A gente vai vencer isso A gente vai vencer A gente vai conseguir pegar a Júlia E colocar ela do lado do Lúcio E você vai viver muitos anos ainda E eu quero passar todos eles bem perto de você, meu amor O que foi, João? Não sei Me veio a imagem de um rapaz Um rapaz que eu conheço Mas eu não sei direito quem é Quem é, filha? O nome dele é Valente Eu conheci Ele foi comigo, com meu pai, com o Lúcio Pra faz do Guaçu Mas eu não consigo saber mais nada sobre ele É estranho Por que que é estranho, filha? Me explica Vem cá, vem Fala pra mim Porque normalmente eu consigo saber tudo que eu quero das pessoas E desse homem, não Já ouvi falar dele Dizem que ele veio do futuro Será que é por isso que eu não consigo saber nada sobre ele? Juno Ai, que loucura Juno, você tem certeza? Eu tô grávida mesmo Tá agora E já tá no terceiro mês de gestação Não sei como não percebeu ainda Eu fiz esse suquinho de cenoura com beterraba que você adora Mas eu acabei de jantar agora Mas agora você precisa de uma alimentação mais reforçada Porque você precisa repor todas as energias que você perdeu com esse seu salto de crescimento Tá, eu tô Mas quem precisa se alimentar bem é você Mulheres grávidas sentem muita fome Eu tô grávida? Como pode? É muito doido mesmo, né? Agora, grávida Tem um filho meu naquela barriguinha ali, Telê Já pensou, metamorfo? Você, papai Papai metamorfo Até que vai ser engraçado Eu que achei que ia ser pai do filho da Samir Eu também, Telê Mas infelizmente não rolou Mas acabou que ela engravidou do Beto Montenegro Nem eu, nem você, quem diria, né? Eu já imaginava meu filho, lindo Mil da Samir E você sabe o que eu fico pensando, Telê Às vezes é difícil acreditar que a Samir a morreu Gor, você vai dar luz ao menino É homem É um menino? Eu sempre quis ter um filho menino Peraí, Juno Esse filho é meu, né? Sem sombra de dúvida É O pai é você, metamorfo Massa Muito massa Aí, galera Eu vou ser pai de um moleque E ele não vai ser que nem vocês Não vai ficar fazendo dietinha de frango com macarrão Ele vai ser macho, esse moleque Coitado Já vai nascer filho de pais separados Não, Gor Não, não, Gorzinha Será que você não entende? Esse filho veio pra mudar tudo A gente não pode separar agora, vai? Nosso sonho sempre foi esse Ter um filho Eu deixo você passear com ele aos domingos Com isso, Gor Pô, eu te amo, vai Eu amo esse nosso filho Eu quero estar com vocês o tempo todo Vai ver essas aventuras Sem importância que você teve Durante o nosso relacionamento Tenha um outro filho pra te dar Quem sabe? Porque esse é meu E eu vou ser mãe solteira Porque eu não preciso de você pra nada, Neta Que isso, hein? Já nem esperando um filho na barriga Acordei uma amolecida no coração dela Parece que ficou até pior Até ele agora não vai engolir essa traição fácil, não É, meus amigos Tá vendo? O que que adiantou, Neta Moura, ficar fazendo esse papelzinho aí de homem lagartixa? Hã? Adiantou nada Vai sofrer nas mãos dela por causa de besteira E logo agora aqui A nossa aqui ficou bom Vai chover na nossa vó Tem certeza? Tem Certeza absoluta Escuta aqui, Lino Tá bravinha comigo ainda, Bibi? Deixa de ser boba, meu amor Vamos parar com esse climinha, briguinha, sabe? A gente sempre se entendeu tão bem, né? Você sabe que eu gosto de você, não sabe? Sabe que eu aturo todas as suas grosserias e vaciladas numa boa Mas olha, eu vou te pedir pela última vez Não se meta com a minha filha Deixa a Juma quieta Tá bom, meu amor, tá bom Desculpa Desculpa Eu não vou mais implicar com ela, tá? Eu vou ficar na minha Até porque ela... Já tá bem grandinha, né? As coisas vão ficar mais fáceis Vão mais difíceis, né? Olha aqui, eu não gostei nada do jeito que você olhou pra ela Que isso, Bibi? Dá um desconto, vai Ela era um bebezinho outro dia Agora tá aí uma adolescente toda linda Todo mundo reparou, até eu Você é padrasto dela, Lino Para de se fazer de engraçadinho Que isso, Bibi? A Juna é praticamente uma criança ainda Ah, não, Bibi, aí você tá exagerando um pouco Ela não é mais criança Olha aqui, Lina Você tira o olho dela Então você vai se ver comigo, hein? Que isso, Bibi? Que isso, Bibi? Que isso? Você tá me achando com cara de tarado? Mãe, vem cá, por favor Tô de olho em você Oi, minha filha Tá convencida agora que se lina um bandido Um cafajeste Juna, o Lino prometeu pra mim que vai te deixar em paz Você acreditou? Mãe, ele ficou muito atraído por mim Quer dizer, pelo meu corpo Porque ele me achou uma adolescente bonita Mesmo tendo me visto ainda como criança Ele teve pensamentos sensuais comigo Pensamentos que um padrasto não devia ter com sua enteada Como é que pode um padrasto ficar desejando enteada? Isso é nojento Vamos embora daqui, mãe Preciso te levar pra longe desse monstro Ele que não se atreve vai encostar um dedo em você Pode deixar, Juna O Lino vai se ver comigo Cuidado, Sopria Sopria, sai daí, se esconde Engraçados Não Tchau Tchau Tchau, tchau.